E aí galera, beleza? Vocês que estão jogando Lords of the Fallen pelo Playstation 5 e estão achando o jogo difícil, entrem em contato comigo aí pelo número que eu vou deixar na descrição do vídeo, que eu vou passar pra vocês aí 5 mil crânios na faixa, tá? Então não é inscrito do canal, se inscreva aí que vocês vão ganhar 5 mil crânios aí pra dar aquela lopada no personagem de vocês. E se por acaso vocês quiserem estar adquirindo mais crânios, galera, entrem em contato comigo aí que eu vou fazer um preço bem camarada pra vocês. E com isso vocês me ajudam a estar dando uma melhorada no canal, beleza? Ouça minhas palavras. Eu sou uma línia, espada de Miquelma. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Michel. Vamos lá galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês aqui a quest completa aqui da Gerlinde e do Faísca, né? A nossa ferreira aqui e o seu ajudante. Pra quem não sabe como faz pra ela vir aqui, galera, com o Descanso Celeste, ela a princípio não vai estar aqui, tá? Eu vou deixar um vídeo na descrição aqui no qual eu ensino vocês a estar liberando ela, beleza? Assim o vídeo aqui vai ficar um pouco melhor. E com isso, galera, a gente vai fazer a quest completa dela aqui, pegando pra ela aqui as três placas, galera, que ela precisa aqui pra gente estar colocando Runa no nosso personagem, né? A princípio aqui quem criou as placas foi o Faísca e ele se recusa pra localização dessas placas, tá? E nós vamos ter que procurar essas placas então aqui pra Gerlinde. Beleza galera? Então vamos lá. A primeira, galera, nós vamos partir dessa localização aqui. Nós vamos partir aqui da aldeia, tá? Então vamos teletransportar pra cá. E vamos fazer a nossa caminhada aqui, galera. Agora é só correria. Até a gente chegar na nossa primeira placa. Eu vou ignorar todo mundo, tá galera? Aqui a gente tem que pegar esse caminho da direita, tá? Não vá pela esquerda ali, senão vocês vão se perder. Vocês vão pra outro caminho. E nós vamos chegar aqui no desse ladeiro de Fitzroy. Aqui, galera, nós vamos ter que entrar no modo umbral, tá? Nós podemos atravessar aqui. Aqui. E aqui tá a localização da nossa primeira placa, galera. E a placa rúnica quebrada, beleza? Então essa foi a primeira localização. Vamos pra segunda agora. Já pra segunda placa então, galera. Nós vamos viajar aqui pro Distrito de Mineração de Calrate Superior, tá? É aqui que nós vamos em busca da nossa segunda placa aqui. Pra gente fortalecer aí as nossas armas. Beleza, galera. Então, aqui é só vocês fazerem este caminho. Inclusive, essa placa aqui, acho que eu já peguei ela. Mas eu vou mostrar a localização exata dela pra vocês. E aí? Cuidado com o grandão aí. E ela, galera, vocês vão pegar justamente nessa lareira aí, tá? É aqui a localização, então, da placa rúnica lascada, se eu não me engano, beleza? Bom, galera. Já pra gente pegar aqui a terceira placa, nós vamos precisar viajar aqui pro Leprosário dos Irmãos Sagrados. Então vamos teletransportar pra lá. E eu vou mostrar o caminho pra vocês. Lembrando, galera, que vocês vão precisar explorar essa área aqui. Abrir alguns atalhos, tá? Mas eu já vou fazer o caminho mais rápido aqui, pro vídeo não ficar tão longo. Então explorem a área aqui através do zumbral. Vai destravando as portas, tá? Os locais pra vocês estarem passando. Essa porta que eu passei mesmo, ela fica trancada, tá? Essa porta aqui de trás. Vocês têm que estar desbloqueando ela pra um outro lado. Essa entradinha aqui vocês conseguem estar abrindo com uma chave, tá? Vocês têm que coletar essa chave pra destravar essa porta. E aí nós vamos fazer esse caminho direto pra última placa, que é a placa rúnica, tá? Essa porta aqui, galera, ela não abre por aqui. Você tem que dar a volta ali pela esquerda, subir com o elevador lá em cima e vir descendo, tá? Vocês vão vir de lá de cima. E aí, quando vocês descer de lá de cima, vocês vão vir aqui e a placa rúnica vai estar aqui dentro, beleza? Bom, galera, já com as três placas em mãos, tá? Aqui é um momento bem importante do jogo. Vocês vão voltar pro Descanso Celeste. E aqui nós temos a opção de estar entregando a placa pra Guerlinde ou pro Faísca, tá? Se você é aquele cara que quer pegar a platina do jogo, galera, eu recomendo você fazer um backup antes de você oferecer as placas pra ele, porque aqui tem dois troféus, tá? Se você oferecer tanto pra um como pra outro, um dos troféus vai ser perdível, tá? Então, eu vou fazer isso aí com vocês, pra vocês não ter dúvida, tá? Então, o que vocês vão fazer, galera? Vocês vão vir aqui e vão descansar. Eu vou explicar pra vocês como vocês fazem isso no PS5 e clicar no Xbox e no PC. Deva ser a mesma coisa, tá? Aí nós vamos sair do jogo. Vou fazer o processo com vocês aqui, que assim não tem erro, tá? Bom, galera, saindo do jogo, nós vamos fechar o jogo por completo. E vamos vir aqui nas configurações. Eu vou aqui agora em dados, salvos e configurações dos jogos e aplicativos. E vou vir em dados, salvos do PS5 e vou fazer um upload pra nuvem do meu save, tá? Vou mandar meu save pra nuvem, beleza? Aqui agora eu vou selecionar e vamos fazer o upload. Então, selecionei o jogo, tô mandando o save aqui pra nuvem, é bem tranquilo. Beleza, com isso agora a gente já tem um backup do save feito, tá, galera? Agora a gente pode sair e voltar pro jogo. Vamos entrar no jogo novamente. Primeiramente, eu vou entregar as placas pro Faísca, tá? E vou mostrar pra vocês o que que acontece se a gente entregar a placa pra ele. Vamos pular a abertura do jogo aqui. Ainda bem que não é tão demorado assim, né? Poderia ser mais rápido, mas tá bom. Pelo menos aí pra quem curte a platina. A gente vai ter mais dois troféus aí. Então, agora eu vou clicar em continuar o jogo. Beleza, galera. Agora sim, eu vou entregar as placas lá que a gente coletou. Então, vamos ir aqui falar com ela. Aqui, galera, entregar placa única quebrada. Beleza, a gente pode entregar normalmente. Selfish and alericious as Gerlinder is, Traveller. She is indeed skilled. Use no small feach to smith magic infused magicals such as the one she used to bind me to her when she found me weakened and injured. Beleza, a primeira placa que a gente entregou. Aí vai ter os diálogos, galera. Vocês podem ir com calma aí, tá? Eu tô avançando aqui pra ficar mais fácil. A segunda placa a gente vai entregar de boa ainda, tá? Aí ele vai falar mais da história dele aí. Vocês podem ir lendo com calma. Agora, galera, terceira placa. A gente tem a opção de entregar, como falei pra vocês aqui, pro Faísca ou pra Gerlinde, tá? Então, eu vou entregar pro Faísca primeiro, pra gente pegar o troféu dele. E a placa rúnica. Beleza, galera. Com isso, Faísca aí se libertou. E agora, galera, o que que acontece? Ela ficou bem chateada com a gente, né? E tudo que a gente for comprar dela agora, galera, vai dobrar o preço, tá? E aí a gente vai conseguir aí o troféu de volta às viagens, que é por ter libertado o Faísca aqui da Gerlinde, beleza? E como eu falei pra vocês, agora tudo custa o dobro do preço, tá? Tudo que a gente comprar aqui agora vai ser mais caro. Beleza, galera? Feito isso, o que que nós vamos fazer? Nós vamos sair do jogo sem descansar, tá, galera? Não descansa lá pra não mandar nada pra nuvem. Pegou o troféu aqui com o Faísca, já fecha o jogo, porque agora ainda vai baixar aquele save que a gente tinha mandado pra nuvem, tá? E eu esqueci de falar pra vocês ali, galera. Se vocês for lá agora na... É bom que a gente não correu risco também, né? Se você for no vestígio lá e descansar, o Faísca agora, ele ensinou a gente a tá trocando as runas direto ali no vestígio, tá? A gente não precisaria vir aqui na ferreira pra gente tá trocando as runas das armas, tá? Então é isso aí que, na verdade, o Faísca iria ensinar pra gente, tá? Então vamos fechar o jogo aqui. Então entregando a placa pro Faísca, vocês vão ter a opção de trocar as runas direto em qualquer vestígio que vocês acharem, beleza? Agora eu vou voltar aqui, galera, o save. Eu vou voltar lá nos dados salvos. Só que agora eu vou aqui, ó, baixar, tá? Eu vou baixar aquele save que a gente mandou pra nuvem. E com isso a gente vai conseguir pegar aí o outro troféu, tá? Só não pode descansar, galera, depois que vocês... Entregar a placa pro Faísca e fazer o troféu. Porque senão, se você descansar automaticamente o seu save vai pra nuvem e pode dar merda depois no outro troféu, tá? Beleza, ó. Baixando aqui de novo, a gente vai voltar pro jogo. E agora a gente vai entregar as placas todas pra Guerlinde, tá? Então vamos esperar o jogo aqui. Pra gente continuar e fazer o segundo troféu e por fim aqui terminar a quest, né? Fazer a quest completa. Eu recomendo mais, galera, vocês fazer esse segundo final aqui, tá? Vocês podem fazer a mesma ação que eu fiz aqui. Primeiro fazer o troféu do Faísca. E depois a gente fazer aqui a quest da Guerlinde. Porque com ela, cara, a gente ganha uma runa muito boa pra estar equipando nas armas, tá? Então eu recomendo demais vocês fazer essa opção aí. Mesmo que a gente tenha que vir depois nela aqui pra gente tá trocando as runas das nossas armas, né? A gente não vai conseguir mais trocar direto no vestígio, né? Mas compensa demais porque a gente ganha uma das melhores runas do jogo, né? E eu vou mostrar pra vocês aí depois. Então vamos continuar o jogo aqui agora. E vamos fazer o segundo final aqui. Que seria o outro final. O segundo final não, né? Seria o segundo troféu aqui. Beleza, galera. Vamos lá agora. E vamos entregar todas as placas aqui pra Guerlinde. Vou entregar aqui. Pular essas opções aqui pra ir mais rápido. Beleza, vamos entregar a segunda pra ela também. Agora aqui vamos mais com calma porque a gente tem que entregar agora pra Guerlinde, tá? Agora vamos entregar pra ela, galera. E assim a gente vai conseguir o outro troféu. Guerlinde can already hear its sweet secrets whispering to her. A predictable choice, traveler. Oh, now, don't be used, sir. I can now be put to use. Work like Barth, Guerlinde will... Beleza, galera. Agora a gente tem que descansar. Acho que não preciso falar mais nada com ela, não. É, beleza. Agora a gente já tá liberado os encaixes de runa. Mas vamos vir aqui. Agora nós vamos descansar. Pra gente pegar o presente dela, tá? Com isso, galera, o Faísca, provavelmente ela matou ele, né? Ele não tá mais aqui. Aí ela vai dar pra gente, galera, a runa essência do criador, cara. Essa é uma das melhores runas do jogo, galera. Porque o que que ela faz? Ela tira o peso de... Deixa eu só tentar achar aqui pra vocês verem. Ela tira o peso de todos... De todas as armas do jogo, tá? Você pode tá equipando aqui todas as armas. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Aqui, ó. A essência do criador, função de arma, reduz o requerimento de atributo de uma arma para zero. E também do escudo, tá, galera? Se você equipar no escudo, o peso do escudo também vai para zero. E com isso, galera, você pode estar criando qualquer classe que você vai conseguir equipar qualquer arma pra qualquer personagem que você criar, entendeu? Então, por isso que essa runa é tão boa. E eu recomendo vocês fazerem aí o segundo troféu, né? Primeiro faz o primeiro do Faísca, faz o dela aqui e continue o jogo depois daqui, galera. Que compensa demais que vocês vão ter aí a essência do criador, né? Como eu falei pra vocês, vocês podem estar equipando aqui em qualquer espada do jogo, qualquer escudo, né? Que permite estar colocando as runas aí. E com isso você vai tirar o peso aí da arma. Você vai conseguir carregar... Pode ser a arma mais pesada do jogo, o escudo mais pesado do jogo, que vocês vão conseguir carregar de boa, galera. Beleza? E essa, então, foi a quest completa aqui do Gerlinde e do Faísca, tá? Da nossa ferreira. Espero que vocês tenham curtido aí, galera. Lembrando que pra aquela galera que se inscrever no canal aí, eu vou dar 5 mil crânios na faixa pra vocês, beleza? Então se inscreva aí pra ganhar esses 5 mil crânios aí, que vai dar uma facilitada no jogo de vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.